Eu quero que você entenda que nesse processo de viver um relacionamento extraordinário, esse primeiro grande ato de apresentar aqui temos um terreno, nesse terreno podemos construir um empreendimento incrível, maravilhoso, terá varanda e vista para as montanhas e um pôr do sol. Esse papel é da mulher e na prática isso dentro de um relacionamento extraordinário é apresentar para esse homem a vida extraordinária, o relacionamento extraordinário que ela vai viver, não são eles juntos, pelo menos não ainda, a gente não se conhece direito, eu vou viver isso, então imagina que eu estou aqui no meu encontro amoroso com o meu potencial M1, não sei se é, pode ser que seja um M1 e para quem não conhece, não está familiarizada com esse termo M1, o M1 é o seu modelo ideal de homem, alguém que é compatível com você em valores, princípios e objetivos de vida, é esse homem que a gente parte do caráter potencial e vontade. Então nesses primeiros encontros, nas primeiras interações com o homem, eu entendendo agora que o meu papel é apresentar, olha esse terreno, olha a possibilidade de ser construído aqui, a pessoa é eu, eu vou construir, eu vou viver, eu vislumbro isso na minha vida incrível, no meu relacionamento extraordinário. Então você vai usar a primeira pessoa, eu, não nós, porque enquanto estamos nessas primeiras interações, a gente não sabe se a gente é um nós, não somos ainda um casal, a gente está se avaliando, eu posso falar na primeira pessoa, eu devo falar na primeira pessoa, e quando eu me referi a ele, eu uso eles, os homens, a terceira pessoa, beleza? Então eu não falo você, eu adoro quando homens fazem isso por mim, se a gente está só se conhecendo, não é sobre ele ainda, eu mal te conheço, não sei se você é assim, mas eu adoro quando homens trazem flores, adoro homens que me elogiam, adoro homens que fazem isso comigo, essa linguagem é bem interessante, é um nível ali que pega no subconsciente. Se eu estou falando da minha vida interessante, eu falo na primeira pessoa, eu, e se eu estou falando de coisas que eu gosto que alguém faça por mim, eu uso a terceira pessoa. Nesses primeiros encontros, eu vou apresentar para o cara o que eu vou viver em termos de relacionamento extraordinário. Eu quero que ele construa na cabeça dele essa imagem, e que ele pense, meu Deus, que delícia, eu quero viver isso, isso faz sentido para mim. Na analogia que eu fazia com a construção, seria algo como, eu visualizo aqui nesse terreno um empreendimento maravilhoso, com varanda, com vista para o pôr do sol, com vista para as montanhas, no relacionamento, trazendo isso para a prática de conhecer pessoas e ter encontros, isso é, eu estou nos primeiros encontros, nas primeiras interações com o cara que eu estou conhecendo, e o que eu vou apresentar para ele é o meu plano de relacionamento extraordinário, fazendo ele sentir o gostinho disso, fazendo ele arrepiar pensando nisso, entende? Então eu, de cá, posso contar para ele, ah, porque sempre surge, ou espero que surja, o assunto relacionamento à mesa. Então, o que você pretende, cabe na sua vida ou não cabe, esse tipo de assunto, ele precisa surgir em algum momento na conversa. Quando esse assunto surgir, cabe a mim, é meu papel nessa hora, é estratégico, é inteligente que você apresente para o outro a sua visão de relacionamento extraordinário. Mas nessa hora, muitas mulheres, elas ficam com muitos dedos. Mas se eu falar sobre isso, o cara vai achar que eu estou desesperada? Se eu falar sobre isso, o cara vai achar que eu quero namorar ele, casar com ele? Eu não vou falar isso, e no meu ponto de vista, muito pelo contrário. Quando você fala isso, e principalmente quando você fala de você e não de nós, você está pintando uma imagem que é tão gostosa, que traz um sentimento tão gostoso, que esse cara, ele quer saber mais, ele quer sentir mais disso, ele quer o seu telefone e ele quer mais um encontro. Mas atenção, porque não são todos os homens que vão passar por esse momento e desejar esse encontro, desejar estar com você. Não são todos os homens. Nessas primeiras interações, é quando eu posso falar para ele assim, surgiu o assunto relacionamento, tá? E você, você pretende um relacionamento? E eu respondo para ele, com certeza. Meu sonho é ter uma família. E a família que eu vou ter, vai ser uma coisa assim, deliciosa. A gente vai dar risadas juntos, a gente vai brincar de pega-pega dentro de casa. Vai fazer aquele momento com a criança, colocar para dormir, depois a gente vai tomar um vinho juntos e assistir um filme, e fazer o nosso jantar, e ter um momento para a gente. E a gente vai organizar nossas viagens em momentos a dois. E é isso que eu desejo viver. Eu me imagino assim, sendo muito feliz no meu relacionamento, porque se não for para isso, nem faz sentido. A minha vida já é muito boa. A minha vida já é extraordinária. Para estar num relacionamento com alguém, é para ser melhor ainda. Então, eu só imagino isso que eu vivo hoje potencializado, assim. E é isso que eu me imagino vivendo num relacionamento. E sim, a resposta é sim. Eu quero muito, mas com alguém que vale a pena. Você percebe que quando eu falo isso, não dá até vontade, não dá até o gostinho na boca do vinho. Não vem uma cena, assim, de uma sala muito legal, onde você vai estar assistindo esse filme? Uma cozinha muito maravilhosa, onde você vai estar fazendo essa comida? Então, essa é a ideia. É que a gente pinte na cabeça do outro o sonho. Agora, me conta aqui. O homem imaturo, ele vai cair nessa? Ele está ouvindo isso? O que você acha que um homem imaturo vai fazer? O homem imaturo, sabe o que ele vai falar para você? Assim, ah, incrível, muito legal, eu também. É o cara que ele fala que quer, mas as atitudes dele mostram que não. É um cara que traz incoerência para a relação. É um cara que te conta sobre os relacionamentos anteriores dele e você percebe que tem alguma coisa estranha ali. Estranho isso que ele me contou, muito estranho. O cara imaturo, ou no melhor das hipóteses, e é o que a gente deseja nessa hora, ele vai pedir a conta e ir embora. Ele vai bloquear seu telefone. Ele vai falar que eu estou noutra vibe. Eu não quero isso nem a pau pelos próximos 10 anos da minha vida. E é isso. São duas habilidades que a mulher precisa desenvolver, sabe? A habilidade de avaliar o cara rápido e a habilidade de sair fora rápido. Duas habilidades. Eu falo isso justamente para saber. E aí, ele fica ou ele vaza? Eu quero que saia da minha vida rápido quem não quer o cara errado. Eu quero que fique apenas o cara certo.